MÚSICA Imagens diretas do ginásio de esportes Noemi Assunção em Santo André Celebração acabou mais cedo hoje Autores, o árbitro tá valendo, vamos nessa Começa Corinthians e Blumenau, vamos juntos A saída, era do Blumenau, mas a bola já tá com o Timão Bola na frente, saiu Kelvin, manda a bola pra fora Trabalha por aqui o Diogo, aí o destaque da equipe do Blumenau Seve de volta o camisa 10, tocou, passou Tem roubada do Levi, ele pode bater, ameaçou na primeira, na segunda, na terceira Ele finaliza pra defesa do Kelvin Você que nos acompanha, tem escanteio, bola mais atrás Pegou de primeira o Carabarro e ela vai pra fora Entregou, bola mais atrás, na verdade no lado, né, com o Diogo ele bate Lucas Oliveira faz a defesa Vai rodando a bola, rodando Tentando acionar um espaço, recebeu o Maicon, chutou Essa bola passou, sobrou o Sinésio GOOOOOOOL O Sinésio É do Corinthians Essa bola Começou lá da direita E foi rodando, foi pro lado esquerdo Veio o cruzamento do Maicon Pra jogar um pouquinho mais com a galera da linha, né O Kelvin tá saindo muito, tá finalizando, a bola tá indo pra fora, né Diogo Teve roubada de bola, olha o Davis Goooool O Davis É do Corinthians Pra fazer o segundo Esperto Maicon, né, roubou a bola E a roubada de bola já foi um passe pro Davis Aí ele nem precisou dominar Deu um tapa de chapa no ângulo Sem chance alguma pro Kelvin Davis Aqui chega o Corinthians pra fazer O terceiro, o Davis jogou pra fora O Neck tomou a trombada do Gugu e caiu, né Então faltou levantar a cabeça ali O Fluminel precisa acertar mais esse espaço ali, André Jogar com bola de pé em pé Olha Cara, a entrada é perigosíssima agora do Kelvin Ele já pediu desculpas ali pro Maicon Tem que melhorar um pouquinho mais essa leitura e esse passe aí Dobrinha Chutou duas vezes a defesa do Lucas Oliveira Vai zerar o cronômetro Cronômetro zerado É fim de primeira etapa No Noemi Assunção em Santo André O Corinthians vai vencendo Dois para o Corinthians Gulls de Sinésio e Davis Zero para o Blumenau O Giuseppe tá agora, quer ver? É, eu acho que vai voltar o mesmo quarteto Vamos ver se é o Maicon que tá ali De último homem ali do Poeta É o Maicon É o Maicon Então voltou com o mesmo quinteto o Malafaia É isso Uau, Torres, o árbitro tá valendo Começa, vamos ao segundo tempo E por ali o Canabarro não tava atento Então corre o Christian Dei o passe do outro lado Lucas Estou recebendo a bola quase todos Quase em cima da linha, né? Faz passar o máximo que puder Finalização para a defesa do goleiro De novo o Daniel Japonês Chutou para a defesa do Kelvin Tempo, né André? Agora já deu uma diminuída no ímpeto, né? Olha que pancada Olha que pancada Mais uma, Lucas Oliveira Igor Pede a movimentação Se mexe ali o Daniel Japonês A bola é pra ele Falta do Kelvin Achei falta do Kelvin Já tem cartão, né? O Kelvin, não tem? Ele vai ser expulso Kelvin vai ser expulso É Deu Duque Manda pra frente Sai ali o Lucas Oliveira Trabalha aqui o Levi Tá pedindo o Igor Igor Carioca Ameaçou Bate Deu Duque Sobrou Carabarro O Corinthians Chega ao terceiro Gol Davies É do Corinthians O Igor chutou Deu Duque espalmou Mas aí tinham dois jogadores livres Primeiro o Carabarro Que não foi fominha Só entregou pro grande amigo O Davies de frente pro gol Só empurrou Nunca recebi nenhum calote Graças a Deus Graças a Deus Diogo na cobrança Deu o passe Raul Essa bola sobrou Lucas Oliveira E essa bola não entra Inacreditável O Oriente viu Mas é assim que a gente se trata Com carinho Salafaro com carinho Fofo Raul Ameaçou na primeira Foi travado Quase que o Malafaia Travou ali com ele Aqui o Corinthians Se achou Se deu o quarto Gol Davies de novo É do Corinthians Pra fazer o quarto Essa bola não ter saído aqui Eu já achei uma maluquice Mas o passe na frente Encontrou o Davies Se com goleiro Já fica difícil de defender Ronaldinho já tá em quadro também Entrando em quadro aqui Camisa 90 Recebeu Bate pro gol Passou perto Últimos 10 O Corinthians vai vencer o jogo Vai zerar o cronômetro Vai zerar agora Quer ver? É Fim de jogo O cronômetro zerado Vitória do Corinthians O Timão vence No jogo que abre A nona rodada 4 para o Timão Zero para o Blumenau O Corinthians vence Mais uma Segunda vitória seguida